Olá pessoal, essa é a música A Loira do Carro Branco de João Paulo Daniel. É um grande sucesso da década de 90. Se inscreve lá no meu canal, tem mais de 350 músicas sertanejas. Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pediu uma carona, eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Só perdi um milhetinho Na estrada eu encontrei Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei Nobilita ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei absorvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Eu encerreço E eu não entendi Eu não entendi Ara um